Por que o Cristo falou que você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e rezar que o teu pai está te ouvindo? Porque, gente, quantas pessoas vão lá num local religioso, seja ele qualquer, e rezam piamente diante dos outros e dentro de si estão cheios de veneno. Mas por que, então, entrar dentro do quarto, fechar a porta e rezar? Porque aí é você, no seu contato íntimo com a divindade, na sua liberdade. Por que a dimensão de repetir as palavras? Por que não falar diretamente, fazer um pedido diretamente, conversar? Porque isso é mais solitário, gente. Porque isso é mais caótico. Porque isso é mais livre. A liberdade é muito amedrontadora. a liberdade é muito mais solitária. E aí, gente,